Essas imagens mostram o que a dona da clínica veterinária encontrou assim que chegou para trabalhar. Chegou eu e a minha amiga para abrir e aí a gente se deparou com tudo ali aberto, as coisas tudo no chão, a fiação toda cortada. A gente tomou um susto. A clínica da Isadora fica na avenida Francisco de Melo, na Vila Rosa, em Goiânia. No mesmo galpão, existem outras duas lojas que amanheceram fechadas. Sem energia, os comerciantes não conseguiram atender os clientes. Essa não é e nem foi a primeira vez que os criminosos deram prejuízo aqui nesses comércios. A gente percebe que o pessoal já tinha até colocado essa espécie de grade aqui, isso para tentar dificultar a ação dos bandidos. Só que essa ação não foi suficiente para segurar esses criminosos que acabaram quebrando os dois cadeados que existiam exatamente aqui. Os criminosos vieram com o tempo e acabaram arrombando o local para levar toda a fiação. Aqui a gente percebe também, todo o material que tinha para tapar esse local onde estão os fios, foi simplesmente retorcido pelos criminosos que agiram rapidamente. A gente percebe que aqui no chão também, onde eles puderam mexer e cavucar, eles fizeram. A equipe nesse momento agora tenta restabelecer a energia. Agora, depois que eles fizerem a ligação, ainda vai depender do trabalho da Equatorial. Possivelmente, isso deve durar mais um dia com todo esse comércio fechado. Vou ter que acrescentar mais duas câmeras no meu sistema de alarme e vou ter que colocar um sistema também onde as câmeras não parem de gravar, conforme a queda de energia. Os furtos de fios de energia viraram uma dor de cabeça para vários comerciantes em Goiânia e na região metropolitana. Os ladrões furtam os fios de energia para vender o cobre que existe nos cabos. E esse não é um problema apenas dos empresários. Até mesmo órgãos públicos têm sido alvos frequentes dos criminosos. Para tentar endurecer as penas, para quem for preso cometendo esse tipo de crime, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou no último dia 21 o projeto de lei que aumenta a penalidade para os crimes de furto e receptação de equipamentos relacionados ao fornecimento de serviços públicos. De acordo com a Equatorial Energia de Goiás, é praticamente impossível saber dos números dos casos de furtos de fios aqui no Estado. Infelizmente, muitos casos que ocorrem, o próprio responsável pelo imóvel já faz a substituição dos fios, dos cabos que foram furtados e a Equatorial acaba nem sendo informada. Segundo o gerente de serviços técnicos da Equatorial, os prejuízos causados pelo furto de fios vão além do financeiro. Para o cliente que está sendo prejudicado, a orientação é que imediatamente informe a Equatorial, para que nós possamos direcionar uma das nossas equipes e fazer a recomposição do fornecimento de energia daquele cliente. E para a população em geral, quando souber, ver, presenciar alguma situação desse tipo, que denuncie, tanto para a Equatorial quanto para as autoridades policiais, para que essas pessoas sejam penalizadas.